Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero trazer uma rapidinha sobre o crédito unificado, continua ainda sobre o crédito unificado porque tem muita gente passando alguns sufocos e vocês precisam saber o que fazer no momento que você faz o cancelamento do crédito unificado, percebeu o que você fez, que não era algo tão legal assim e agora desistiu, cancelou, só que continua vindo cobranças, fica ligado que eu vou explicar tudo agora para você sobre o crédito unificado e o seu cancelamento, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda gente, você que ainda não é inscrito aqui do canal Silvas Tutores, nem do canal Silvas Cartões de Créditos eu te convido a estar se inscrevendo, dando um pulinho lá para estar dando essa força para a gente, beleza? e se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas, familiares, de quem você gosta para também poder ajudar, beleza? Mas sem demora, vamos para o que interessa, tá bom gente? olha só, você fez o crédito unificado por vários motivos e cancelou também por vários motivos um dos motivos mais comuns é porque muita gente que acaba solicitando o crédito unificado imagina que seja um empréstimo, olha só, não deixa de ser um empréstimo, mas para pagar suas dívidas e você mesmo vai ter a obrigação e eles mesmo vão poder fazer isso você pega o empréstimo e o dinheiro não vem para sua mãe, muita gente acha que a grana vem para a mão e aí tem aquela dúvida também, poxa, mas eu estou em dias com o banco, então eu vou deixar um outro vídeo para que não fique meio confuso aí para vocês, tá? então você está em dias realmente e mesmo assim você tem que pegar um empréstimo para pagar suas dívidas, tá certo? então olha só gente, no momento que você cancela, por qualquer que seja o motivo, você tem um prazo de 7 dias antes era 10, aumentou para 7, tá? então dentro de 7 dias você pode fazer o cancelamento olha só gente o que você vai fazer, ligue para a central pelo aplicativo tem como você fazer o cancelamento, tem, tá? eu vou deixar também esse vídeo ainda hoje, vou deixar aqui para vocês sobre o cancelamento através do aplicativo só que através do aplicativo eles podem alegar que não fez o cancelamento correto pode alegar vários itens, mas aí você vai printar toda a tela e aí também você vai abrir reclamação caso você cancelou e ainda continua vindo cobranças, tá? a gente recebeu um inscrito aqui e ele disse o seguinte, ó fiz o crédito unificado, estava em dias com o banco mas eu percebi que o dinheiro não veio para a minha conta e o que eu fiz? cancelei, só que eu fiz em dezembro e agora estão cobrando já enviaram cobranças e cobranças e cobranças e nada, tá? e nada de voltar como que estava antes então estão cobrando o crédito unificado isso pode acontecer, tá? então o Banco Santander trabalha com pessoas e pessoas erram e alguns podem estar com erro com você você pediu cancelamento, anota o número de protocolo e aguarda sempre esteja olhando o aplicativo você não visualizou nada normal, voltar como estava então vocês entram em contato novamente e tentam fazer o cancelamento passando esse prazo, eles continuam cobrando vocês aí sim, o limite não voltar é um índice muito grande que você não fez o cancelamento, tá? então o que é que você vai fazer? você liga para a central, abre uma reclamação no SAC, tá? não liga para o 4004 não, liga para o SAC, abre a reclamação e tem que aguardar o prazo, infelizmente, da ouvidoria falar com vocês não falando ou dando uma resposta que você não aceita aí gente, infelizmente, a gente parte por uma instância maior com o número do protocolo, horário da ligação, nome da atendente entre em contato com o Bacen pelo site, tá? então é o Reclamação do Banco Central você vai lá, demanda, bota no Google caso você não ache aqui no canal tem passo a passo também vocês podem estar conferindo mas vai lá e coloca um relatório do que aconteceu com vocês eu te garanto que vai ter feito uma posição sobre essa situação que você está passando hoje, tá gente? então assim, você tem um prazo de 7 dias para fazer o cancelamento não deixe passar desse prazo porque, ah, se você passando desse prazo eu não consigo mais cancelar gente, tudo que está fora e contra qualquer uma regra ou lei você tem o direito de fazer o cancelamento sim esse contrato fica inválido no momento que coloca algo ali que não está de acordo com a lei, tá bem? então não se preocupe agora, se você percebeu que continuar cobrando e não voltou a sua vida normal como estava antes dentro do Santander aí você tem que abrir uma reclamação com urgência e fiquem de olho porque acontece muito a gente recebe muitas mensagens sobre essa situação ah, eu cancelei, liguei, cancelei tenho certeza que cancelei e acaba não cancelando, tá? então eu espero ter te ajudado um forte abraço se teve dúvida, aconteceu com você quer bater um papo deixa aqui abaixo Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu